Toguro foi obrigado a apagar um vídeo do seu canal, cara, é isso mesmo, em pleno 2024, Toguro sofrendo censura, vamos entender aí do que se trata isso, tá? E outra coisa também, nós temos aqui o nosso mano, Felipe Franco, sendo fortemente criticado e mostrando seu shape aqui na íntegra, e tipo assim, cara, então, humilhando o Felipe Franco por causa do shape dele, inclusive eu faço parte desse time que estou aproveitando, né, a situação do Felipe Franco pra poder zoar, né, porque afinal não dá pra zoar o cara sempre, porque o cara sempre tá no shape, mas quando não tá, a gente tem que aproveitar. Mas, cara, queria lembrar vocês, ó, da Insider Store, cara, a Insider, ela apoia aqui o canal com essas roupas aqui, ó, minimalistas, não tem logo da Insider, a Insider, a gente tem essa logo aqui pra reforçar a marca da empresa, né, mas a Insider faz roupas minimalistas, cara, inclusive a Insider agora mandou umas roupas pra Luísa, cara, a Insider tem roupas femininas e, cara, a Luísa, na hora que ela vestiu as roupas ali, foi treinar hoje, ela falou, cara, eu nunca vi uma roupa tão confortável quanto essa, eu não sou mulher, nunca usei uma legging, mas eu confio nela, ela não tem motivo pra falar isso, ela falou comigo, tipo, espontaneamente, tá? Então, a Insider, além de ter roupa sempre tecnológica, cara, a qualidade do tecido é indiscutivelmente um negócio assim, fora da curva, e no caso, essa aqui é a Tech T-Shirt, que é a que eu mais uso, a que eu mais gosto, não amarrota, você tira da máquina de lavar, você coloca ela no corpo, cara, por mais que ela esteja toda amassagada, coisa de 5 minutos, ela parece que foi passada. Sem contar que ajuda na transpiração, então, pra você que faz esporte de endurance, sei lá, pedalada, corrida, jiu-jitsu, é, sei lá, mano, esses esportes, motocross, essas paradas, cara, tipo, é muito foda mesmo, porque é muito confortável, cara. Enfim, tem o cupom GO, tá, que dá 12% de desconto no site inteiro, e no link que eu vou deixar aqui no comentário fixado, você vai lá, tem as coisas que eu mais gosto na Insider já separado pra vocês, e é isso, e agora sim, vamos ver o que que o nosso mano Felipe Franco tá falando aqui. Ah, se liga só, Franco na área, Giga, monstro, esse ano aqui, vamos que vamos, né, Giga? Voltando das férias. Mano, nem me fala das férias, cara, porque eu já fui intimidado aqui na área 51. O Giga chegou aqui hoje e falou assim, mano, e aí, cadê o shape? Mas deixa eu falar, eu vi, eu tava lá também, né, alguns posts aí na internet, a galera alocrando, não me pepou nenhuma, perdeu o shape. Ah, foi isso aí, foi difícil, viu, Giga? Olha esse shape aqui, hein? Já vai sacar, né? É, ó. Aqui tá foda, cara, que você nunca se tomou com esse jeito. E aí, galera do canal da Grofo, beleza? Se liga só, Franco na área, Giga, monstro, na área. E tamo aí, hein, mano, no retorno de 2024 com força total, né, Giga? Já começa a falar, já começa a dar risada, já começa a pensar um monte de asneira, tá ligado? Mas é o seguinte, mano, esse ano aqui, vamos que vamos, né, Giga? Voltando das férias. Mano, hein, me fala? Lembrando que, cara, segunda-feira agora eu vou estar em São Paulo e eu vou lá na área 51, já tem um tempinho que eu não vou lá, desde o ano passado, né, óbvio, né, nós estamos em janeiro. Mas, cara, esse CT, mano, tem muita máquina foda, inclusive, cara, tem muita máquina da Cimerian, tá? No CT da Grofo, cara. E a Grofo foi a primeira marca do Brasil a ter um CT próprio. Porque com o desenrolar lá da parada da Ironberg, né, ficou evidente que o CT não era da Max porra nenhuma, o CT era do Betão, né? Enfim, mas isso não vem ao caso. Mas a Grofo, cara, tem CT próprio, cara, foi a primeira marca realmente a ter um CT próprio. Vale a pena lembrar disso, tá? E agora vai ter umas mudanças aí, cara, vai ter podcast lá, vai acontecer várias coisinhas aí, mano. Cara, vocês vão ver o que vai acontecer. Já em fevereiro, porra! Enfim, não posso falar muito não, senão eu vou dar spoiler. Fala das férias, cara, que é o seguinte, a gente tá aqui nesse vídeo hoje exatamente porque eu já fui intimidado aqui na Era 51. O Chigas chegou aqui hoje e falou assim, mano, e aí, cadê o shape? Achei que você era mais shapeado, hein? Achei que eu ia gravar com o Felipe Franco hoje. É, mano. Ninguém tá me reconhecendo mais, a galera tá foda me aloprando, mas é o seguinte, mano, eu mudo e mudo rápido. Mas as férias foram boas, né, gente? Eu acompanho um pouco das suas férias. Eu vi que você tava ali com os tigres, com os tubarões e você fazendo braço de ferro, não, é? Como é que é aquele negócio da corda lá? Cabo de guerra com o tigre. Você deixando o tigre ganhar de você. Eu falei, esse zoológico não aguenta nada com o tigre, mano. No mínimo ele tava dando um abraço no macaco lá no gorila, engolindo o bicho. Tipo, o que é isso, né? Ah, férias é pra curtir. Fiz uns treininhos de leve, mas não é daquele jeito, né? Não, mas você tá shapeado, hein, Vicky? Você foi viajar com pele fina, você fez projetinho em Maldivas. Mentira! O bicho chegou lá, terror, mano. Colocou as lupas dele e mostrou. Imagina esse maluco andando em Maldivas, velho. O que que não foi, mano? Os estrangeiros olhando e falando, o que é essa, velho? Vou fazer uma novidade aqui, então, que eu não costumo fazer no canal. Vou interromper o vídeo aqui pra já mostrar a parada do Toguro. Pra vocês entenderem o que que aconteceu, que eu também não entendi, cara. Porque o Toguro postou um vídeo no canal dele. E o vídeo tava indo bem, já tava com mais de 100 mil visualizações. Eu já tinha assistido mais da metade dele. Falei, cara, da hora esse vídeo, vou reagir nele no meu canal amanhã. E aí, cara, eu fui abrir o vídeo hoje, ó. Deixei salvo na minha pastinha aqui pra reagir a vídeo, ó. Vídeo indisponível. E aí, cara, ele tava mostrando o processo de produção todo dessa fábrica, tá? E ele deve fechar alguma parceria pra Mansão Maromba, né? E a gente sabe, né, que o Toguro, ele tá expandindo os horizontes dele pra outros nichos, né? No caso da bebida e agora da alimentação também. Tem a parada de iogurte lá da Mansão Maromba e a porra toda. E o Toguro tá, tipo assim, tá dando all-in nessa parada, né? De expandir a Mansão Maromba pra tudo quanto é lado. E eu tava vendo o vídeo, eu adoro vídeo de fábrica, né, e tal. E pelo visto o público também tava gostando bastante. Os caras, mano, é... Ele falou lá, é, dá mais ou menos... São dois mil sacos de quinhentos quilos de tonelada. Ó. São dois mil sacos de quinhentos quilos de batata. Isso aí, cara, dá mil toneladas de batata por dia. Fora os de milho, né? Onde é que ele tá aqui agora? É salgadinho de milho. E os caras fabricam pro Brasil todo, mano. Os caras tem quinhentos funcionários. E eu acho que ele foi impedido de tirar... Ele foi pedido, né, pra tirar esse vídeo do ar. Porque ele tava dando muito detalhe do processo de fabricação dele. Da fábrica, entendeu? Ele foi mostrando a linha de produção inteira, assim. Eu tava curtindo pra caramba. Até mandei mensagem pra ele aqui perguntando por que que apagou. Mas ele deve tá dormindo, né? O Toguro vai dormir seis horas da manhã. Então agora ele deve tá dormindo. Mas eu acredito que foi por causa disso. Vou esperar ele responder aqui. Qualquer coisa eu posto lá no meu Instagram a resposta dele. Mas acredito que ele deve ter sido proibido. Porque tava dando muita informação, sei lá. Às vezes pode ter vazado alguma coisa, né? Tipo assim, algum processo de produção que não poderia vazar. Algum, sei lá, mano. Porque isso dá problema, tá bom? Suponho, quando você tem empresa grande. Era pro todo mundo tá lá com EPI. Aí igual o Toguro aqui tá com a orelha de fora. Tô dando um exemplo, tá? Aí é obrigatório tá com a orelha pra dentro dessa toquinha. Isso, mano, pra ISO 9001. OHS-AS 18001, que é de segurança. ISO 14001, que é meio ambiente. Essas paradas. ISO 9001 é de qualidade, tá? Pode dar um BO danado, entendeu? Por questão da empresa e tal. Então eu não sei se poderia tá lá de bermuda, por exemplo, nesse lugar. Então pode ser por isso que ele apagou o vídeo. Provavelmente os caras pediram pra ele apagar por alguma coisa desse tipo. Acredito que foi alguma coisa assim. Mas vamos esperar ele responder aqui porque pediu pra apagar. Mas eu acredito que seja alguma coisa dessa. Mas o vídeo tava muito bacana. Não sei se ele vai voltar um dia pro ar. Eu consegui assistir metade dele ontem. Mas, infelizmente, mano, o Toguro teve que apagou. Agora vamos continuar aqui pra missão shape do Felipe Franco. Vamos ver aqui. Olha a desculpa que ele vai dar. Brasil. Esse cara não entende nada. Entende nada, né, Edgar? Teve alguma coisa assim que você viveu lá, vivenciou no caso e se achou engraçado, gringo, alguma coisa? Não, de tirar muita foto, mano. Muita foto, né? Mas as pessoas nem sabem quem eu sou. Mas vêm pedir a foto porque os caras são muito fãs de bólicos. Os indianos, os árabes, são muito, muito fãs de fisiculturismo. E eles veem que você treina, que você é grande, bom. Os caras vêm assim que nem louco. Ficam, tá ligado, encantado, mano. Sabe que quer tirar foto e tal e quer conversar. Se dá hora, mano. Pois, isso é muito legal porque é uma cultura que, querendo ou não, né, o bodybuilder em si, nós somos mundiais em si com a parte de fisiculturismo. Mas não são todos os lugares que cativam um pouco mais... Porque, né, o Felipe Franco, a gente tem que lembrar que o shape fala todos os idiomas, né, mano? O shape, ele é difícil de conseguir aqui no Japão, na China, na Tailândia, na Índia, em Madagascar, em Sudão, no Egito, no Chile e no Canadá, mano. Então, o shape fala todos os idiomas. Essa que é a grande mágica do fisiculturismo. Qualquer lugar que você for, você sempre vai impressionar se tiver um shape de respeito, né? ...diz do atleta, né, dica do esforço, do talento, de tudo aquilo que ele fez, se empenhou pra chegar num volume hoje de um fisiculturista open, né? Por exemplo, às vezes aqui a gente já tá achado meio de bizarro. E é diferente. Os caras curtem, mano. Os caras gostam. 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 Lá não, as pessoas viam porque, pô, o cara é diferente, o cara treina, tá? Sim. O volume é um cara que, se você olha, você fala assim, cara, esse cara deve se empenhar 110% pra ter isso. É muito assim, esse cara vem com um carinho muito grande, sabe? Muito legal a forma. Isso acontece nos Estados Unidos também, cara. Nos Estados Unidos, o pessoal, tipo, nem conhece, mas quando vê que o cara treina, que o cara é grande, os caras, caralho, velho, tipo assim, quanto que você pega no supino? Os caras, mal empolgadão mesmo, porque aqui no Brasil o que eles falaram é verdade. O pessoal conhece a gente já por causa que a gente, entre 200 aspas, é famoso aqui no Brasil, pelo menos no meio maromba, né? Mas lá não, lá os caras, tipo, param a pessoa assim, caralho, velho, shape doido, não sei o quê, amazing, bro, amazing physique, how many pounds do you bench, bro? Nem sei se eu falei certo, mas foda-se. O que eles te abordam, assim, e vê o fisiculturismo, é muito legal, assim. E aí, tipo assim, o pescai mesmo precisando, os caras são fascinados pela parada. Caralho, que da hora, né? Isso é muito bom mesmo. Que bom que você impressionou os gringos aí, então, em Maldivas, em todos os seus lugares que você viajou aí. É bom, né? Sempre voltar aí em 2024 com a cabeça, já a mente aberta, aí para os planos, né? Com certeza. Você tem pretensões competitivas? Não mais. Não mais. Eu já tinha falado já. Eu tô com 44, assim, não vou fazer 45 anos. Eu acho que minha saúde já não me permite mais ficar, como as pessoas falam, acelerando, né, pôr no pé embaixo, eu tenho que mais segurar. Caramba, velho. O Digginton agora deixou isso claro, né? Era um mistério, né, se ele ia competir de novo ou não. Agora parece que ele realmente colocou um pingo no I aí e falou, acabou mesmo e foda-se. Porque sempre era uma incógnita, entendeu? Se ele ia ou não ia competir mais. Preservar mais minha saúde, eu acho que eu vou treinar, vou fazer dieta, mas não posso fazer o que um bodybuilder faz para chegar a uma olímpia. Certo. Para mim seria muito arriscado. Sim. Então, preservar minha saúde. Preservar a saúde é o primordial, sem dúvidas, porque você tem uma longa estrada aí pela frente, aí, né, pôr, para construir ainda mais todo o seu sucesso, sua família, né, e ir para cima, mano. Mas é isso, Giga. E tubarão? Vi que você não se apavora nos tubarões, né, mano? Você achou que o tubarão era pequeno lá, mas aí o tubarão olhou para você e falou, mano, deixa quieto, mergulhou lá e afastou os quatro, xará. Não, aproveitei que a gente vai aproveitar nessas férias, fiz tudo o que eu queria fazer. E aí, cara, meu sonho, meu amor. Por que Maldivas? Cara, eu sou alucinado com praia, sempre fui desde pequeno assim, então, pô, você acha que é da minha época? Você lembra da propaganda do Prestígio? Camina saia de dentro da água, assim, até o... Eu sempre fui alucinado com esses pagos de ilha, deserto. Aquele mar azul, animado, né? Eu já pensava com o Maldivas, Maldivas, eu pensei, mas era um bagulho impossível, né, cara? O bagulho... Consegui ir para o mongaguá, né, mano? É. Mas isso é muito legal o que você falou, Giga, porque é uma viagem que, se você pensar, dependendo das condições... Ah, pelo visto, tiraram aqueles desenhos da... Estava aqui na área 51, né? Tinha um monte de caveira desenhada aqui, ó. Eu prefiro 100, tá, pra ser honesto. Você quer essa viagem? Ela pode ser de 50, no mínimo, 50 mil, talvez, no mínimo, a 130 mil reais pra você ir pra essa viagem. Então, uma condição, assim, que o Giga falou, tipo, eu também nunca imaginei chegar numa competição que eu já fui comigo pra Nova Zelândia, mas eu já fui. E hoje, Giga, eu fui pra Maldivas em férias, dentro de um sonho, de um prestígio que ele assistiu lá atrás, tá ligado? E que saía uma sereia ali, tá ligado? Não lembro, eu não me recordo, acompanhei, mas eu não lembro de uma cena que eu achei que você ia postar no seu feed, no Instagram, a bicicletinha lá, nas madeirinhas, pá. Você chegou a dar esse rolê? Dei. Deu rolê? Eu tomei um rola, na verdade. É? Eu falei, não tem bike pro cara, como é que ele vai postar essa porra? É porque é o seguinte, o bagulho já tá moderno, agora é carrinho de golfe. Ah, é? Tipo, tem a bike, se você quiser, mas, mano, eu não faço cardirinho aqui, vou fazer cardirinho. Você liga o bagulho e fala, mano, chama o carro, né, o banque que eles falam, vem o carrinho de golfe, te cata e leva pra você quiser. E aí, você tá no lugar, chama o carrinho, e às vezes você cata a bike pra... Eu tenho até aqui, eu vou mostrar, eu filmando aqui, ajuda aqui, eu dou desequilibrado na ponte, mano, batia o guardi-reio. Quase que eu vou pra baixo do bagulho. Ai, cara, cara, é foda. Que da hora. Vamos pular agora pra parte do shape do Felipe Franco, vamos ver como é que tá a situação. Ele só dá risada, fala, vixi. Cara, te conheço o vídeo de 2013, hein, mano. Não me decepciona, cara. Você é ídolo, cara. Você é meu ídolo. Isso, eu. Sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, rapaz, rapaz, rapaz. Gente, pelo que eu mate. Você deu uma forçada, né? É? Você deu uma forçada nos vídeos. Deu uma forçada, né? Deu uma barriguinha pra frente igual teu gosto. É, se eu explodir ela vem, ó. Não tá tão ruim assim, né? Não, fala não, fala a verdade, cara. Não, pelo que eu vi nos memes, eu achei que... Falei, caralho, eu falei, mano, filha da puta, zoou o barraco mesmo. Não tá, não tá, lógico, não é o Felipe que a gente conhece que possa. O público tá aqui, ó. Mas aqui tá fora, Chico, ó. É, eu nunca te vi nessa condição. Mano, olha o tamanho desse buraco do umbigo. Parece que é uma caverna, tá ligado? Mas pelo menos você não perdeu volume, tá? Com o peitoralzão cheio, o braço tá cheio, entendeu? Eu achei que você tava minguado, entendeu? Tipo, o péssimo do Felipe Franco é acima de 99,3% de você que tá assistindo aí, mano. Só não é 100% porque tem uns atleta pro que segue o canal aqui, mano. Porque quem dera eu tivesse com esse shape aqui bacaiado, mano. Ah, não, assim, eu fiz umas encenações nos vídeos onde eu dilatava a barriga, jogava o ombro pra frente. Então, assim, se eu ficar, ó, o doceão vai ficar. Tá grande, pô. Ah, tipo, ó. É, mas, ó, isso aqui tá fora, cara. É, você nunca acostumou ficar desse jeito, mano. Eu tô acostumado, ó, é eterno, mano. Peludo, né, mano? Isso aí. Não, mas você tá maior do que eu imaginava. É, você tá maior? Eu achei que você já tava caído, tá ligado? Tipo, o barrigudinho caído. Não, você tava pintoralzão, o bração, o pá tá faltando gordura. Sim. Fiz uns dois treininhos ali, os três treininhos já. Não perdeu o massa magra, mano. Não perdeu, é mais a gordura mesmo, aí. Se o Giga falou que eu não tô tão ruim, mano, para de falar que eu não tô no shape, não, Chara. Aqui é o Franco, pai, ó. O pintoral tá grande pra pôr, mano. Peludo pra caralho. É isso, Chara. Então, bora pras cabeças. Não, Fico, eu te conheço, eu sei como você é, eu sei como sua cabeça funciona. Eu sei que a hora que você fala, mano, entrei na parada, já era, entendeu? Eu vou dar pra dois meses, você já tá no shape aí. Porque eu lembro do ano passado, a gente fez esse mesmo esquema. Foi a mesma coisa no começo do ano. Você falou, e aí, gente, eu fui shape pra março, abril, mais ou menos. Março, abril, você já tava no shape. Foi isso mesmo. É, era uma parada. Eu já tava lá. Bom, Felipe, então a parada é essa. Eu já achei, realmente, você tava, achei que você tava pior. Óbvio que você tá com um teor de gordura aí que eu nunca tive antes. Mas, pelo menos, você manteve sua massa magra. Você tá grande. Obviamente, vivendo. Até de camiseta mesmo, dá pra ver. Tá com o peito cheio, ombro, o braço. Só tirar a pochete mesmo. Mas aí, eu sei que você vai acordar cedo e fazer cardio todo dia. Você gosta? Eu gosto. Airobe me vive, Gigi. Eu vou te falar a verdade que o Airobe de manhã, mano, me libera tanto hormônio bom que ele me faz entender que eu tenho que manter meu dia inteiro no plano, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Se você pode fazer um tipo de atividade cedo, que não tenha tanta intensidade, ou que tenha, você que treina de manhã, ou você que só quer fazer um alongamento, alguma coisa que você se movimente, que você já vai pra sua refeição ali, que você se sinta bem comendo, faz com que você tenha uma rotina já mais pensativa em não errar, né? E todo esforço que você faz, além do seu esforço normal, que às vezes você mesmo se... Você mesmo trai a sua confiança com você, né? Você consegue desempenhar um trabalho onde você, puta, mano, me esforcei tanto, hoje eu me esforcei mais, por que eu vou errar nisso? E aí, aquilo ali te breca. Fala, não, eu quero visualizar lá na frente o que eu quero no atual. E é assim que você faz, né? Você vai colocando ali, subindo degrau por degrau todos os dias, né, gente? E é por isso que hoje você chegou, desde lá de trás da sua caminhada, em todo sucesso que você tem, e almejando aí sempre mais. Com certeza, então, vamos ver o Franco no Olympia, senhor, então. Se Deus quiser. Las Vegas, deve ser ela, né, Diego de Olympia. Ah, vem a promessa do Olympia de novo. Ô, meu Deus. Vamos lá, Franco. Agora o visto veio, hein? Então, se tem visto, tem like, tem like, tem shape, tem shape, tem Olympia. O Olympia vai fazer 60 anos esse ano. 60 anos de Olympia em Las Vegas, porque eu subi nos 50 anos. É. E aí depois parei, 5 anos fora. Vai ser top, que vai ser numa data boa, que vai tacar o Las Vegas. Tá, deu tudo certinho. Vai pegar aquela poupada e depois... Tudo bem encaminhado, Diego. Não é não, mano. Final do ano, lá em Las Vegas, vai tá frio, pô. É, vai depender, né? Se for muito mais pra dezembro, é mais frio. Mas agora, se for ali em outubro, novembro... Mas já tá frio, já. Pra cima, vamos buscar isso aí pro Brasil. É nóis, então, pessoal. Tá aí, Felipe Franco, humilhado aí pelo Giga. O Giga deu uma colher de chá pra ele ali, que... Ah, achei que se tava pior, mas não tá tão ruim assim. Mas... Vamos ver, né? Agora não tem desculpa do visto. Então, vamos ver se o Papa Vaga vai acordar dessa vez. Vídeo recomendado pra você aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. 700 mil antes do carnaval. Inscreve aqui no canal pra você entender, velho. Em primeira mão, fevereiro tá chegando. O apocalipse vai acontecer. Eu tô afirmando, cara. Mano, eu tô afirmando, caralho. Confia! Link pra você se inscrever. Patrocínios e outras redes sociais. É nóis, tamo junto. Use sempre o cupom GO.